Aliás, que a dona de casa de mão cheia já tá atrás pra gente de receitinha. Não tem pra onde correr, não tem jeito de variar nas horas dessas refeições, porque tem que ter uma carne sempre, né, Pathy? E o frango é uma excelente opção. O que você já aprendeu aí pra gente hoje? Exatamente, Manu. Gente, esses dias eu fui, inclusive, no açougue e levei um susto ali, né? Carne contra filé ali, passando dos 30 reais. Um açougue que costumava ser baratinho, 25 reais, preço de contra filé, tá complicado, viu, Manu? A gente tem um período de seca e a gente sabe que interfere, né, na questão da produção das vacas. Tem também a questão que tá tudo aumentando, por isso a gente vem com essa dica aí de economizar usando, então, o frango, que é um produto mais em conta. E quem vai ensinar pra gente umas receitinhas aqui, práticas também, baratas, é a Tatiane Rosa, que é dona de casa de mão cheia, ela sim é dona de casa de mão cheia, Manu. E a Tati vai ensinar pra gente, então, uma dica simples, começando aqui com o frango de tirinhas, Tati, é isso? É, é tipo um filé de frango, né, que você corta em tirinhas de mais ou menos meio centímetro ou um centímetro. Você tempera com alho, sal, pimenta calabresa, né, e dá um refogado super incrível. Maravilhoso, a panela, inclusive, já tá aquecendo ali. Já tá quentinha, já vou colocar o azeite, vou colocar um pouquinho de azeite, só um fiozinho de azeite. Não precisa muita coisa. Não precisa. Agora aqui, eu coloco também um pouquinho de margarina pra dar um gostinho diferente aqui. Olha só. É uma diquinha top, né? E aí a gente coloca o frango, ó. Quem não tem o azeite em casa, pode usar o óleo normal? Pode usar uma gotinha de óleo, sim. Lembrando que o óleo tá muito caro também, chegando aí a nove reais, então usa só um pouquinho, não precisa exagerar também no óleo. E já sobe aquele cheiro, né, Tati? Exatamente. E outra coisa, se você também não quiser usar o óleo, você pode usar também só a margarina também. A margarina, sai mais em conta. Sai mais em conta e dá super certo também. Fica um gostinho maravilhoso que eu já fiz lá em casa, fica muito bom mesmo. Vai refogar ali, não precisa acrescentar água, nada disso? Não, não. Ele mesmo solta um pouquinho de água, né? Então a gente tampa aqui a panela, deixa refogar um pouco e depois aqui a gente vai acrescentar outras coisinhas pra ficar mais gostoso. Quanto tempo, mais ou menos, refogando aí? Aqui vai de uns 5 a 6 minutos, porque frango é super rápido, é super prático, então vai ficar uma delícia. Qual a quantidade que tem de frango aqui, Tati? Aqui eu tenho mais ou menos 600 gramas. 600 gramas, dá pra servir quantas pessoas, mais ou menos? Aqui dá pra servir umas 3, 4 pessoas. Quanto que você gastou nessa receitinha? Essa receita ficou pra mim mais ou menos uns 15, 14 reais. Com todos os ingredientes? Com todos os ingredientes, nada mais que isso. A gente falou ali agora há pouco que o quilo pode ser encontrado a 10 reais, né? Isso, eu comprei o pacote com 1 quilo de filé R$ 9,90. R$ 9,90. A Manu tem uma pergunta de estúdio, pode fazer, Manu. Eu vi que ela tinha cortado o frango em tirinha e parece que ele já tava com algum tempero. O que ela tinha passado no frango ali ouro? Não tinha nada nele. Passou sim, ela temperou o frango, né, Tati? De que forma que você temperou? O que você usou aqui pra temperar? Eu usei aqui, eu faço um temperinho que ele contém azeite, sal, bem pouquinho sal, alho e pimenta de cheiro. E você mesma que prepara? Eu mesma que faço, porque os temperos tem muito sódio, né? Então eu mesma faço esse tempero aqui e ele dura na geladeira uns 6 a 8 meses. Já que a gente tá falando de economia, sai mais em conta que comprar o tempero pronto lá no supermercado? Sai mais em conta porque você sabe o que você está comendo, os temperos de supermercado tem muito sal, tem muito sódio e não é bom pra saúde e às vezes tem conservantes acima da média. É o custo-benefício. Exatamente. Se você não tem um temperinho, pode jogar um salzinho ali, se quiser colocar uma pimentinha de cheiro, calabresa, pode fazer também. A gente vai voltar com você aí no estúdio, Manu, nosso filezinho vai continuar aqui refogando e agora a gente mostra o resultado final. Que além do frango, tem outros ingredientes. A gente vai mostrar já já quais são esses ingredientes que vão entrar pra essa panela também, Manu. Que delícia, Paty. Eu fico imaginando o cheiro que deve estar aquilo ali, deve estar uma delícia, gente. Olha lá que gostoso, já fica a inspiração pra você pro almoço, então daqui a pouquinho eu volto com a Paty pra contar e pra mostrar, né, como que vai ficar. Tá bonito.